Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesta aula eu vou mostrar algumas teclas de atalho para aumentar o desempenho, aumentar a produtividade no Excel. Então é o seguinte, vou mostrar lá alguns recursos. Então tem uma planilha, nessa planilha é uma planilha simples, porém nós temos três delas, janeiro, fevereiro e março, com algumas compras que foram feitas nesse intervalo. E cada planilha tem quantidades e valores diferentes. E o que eu vou fazer? Eu preciso aplicar o formato de moeda nesses valores. Então aqui, janeiro, por exemplo, eu tenho que selecionar aqui e aplicar fevereiro e março. São três planilhas. Primeiro, como que eu faço para aplicar? Então a primeira tecla de atalho. Como que eu faço para aplicar o formato de moeda em células. Tá bom? Eu seleciono, só que de janeiro, por enquanto. Seleciono. Eu posso utilizar a tecla de atalho também. Seleciono essa célula, seguro a tecla Ctrl Shift e seta para baixo. Essa ainda não é a dica. Então só para selecionar mesmo. Para aplicar o formato de moeda, eu tenho que pressionar as teclas Ctrl Shift e cifrão. Ctrl Shift e cifrão. Então aí você consegue aplicar. Só que eu teria que aplicar também a de fevereiro e março. Então eu tenho que fazer isso aí de uma tacada só para ficar mais fácil. Para melhorar o desempenho aqui no Excel. Então a princípio eu vou desfazer. Tá bom? E vou mostrar uma outra tecla de atalho. Daqui a pouquinho eu vou aplicar novamente o formato de moeda. Só que de uma maneira mais rápida. Com essa segunda tecla de atalho que eu vou mostrar. Então como que eu posso fazer para navegar entre as planilhas? Eu pressiono Ctrl, Page Down, avança. Tá vendo? Eu consigo avançar ao acesso das planilhas e retroceder. Então Ctrl, Page Down, eu avanço. E Page Up, eu retrocedo. Tá bom? Acesso as próximas e as anteriores, respectivamente. Se eu quiser, além de selecionar as próximas, selecionando. Pode ver que é a de janeiro que está selecionada. Se eu pressionar ao invés de somente o Ctrl, mas também o Shift e Page Down. Eu vou selecionando também as outras. Aquela de janeiro permanece selecionada e as próximas vão sendo selecionadas ao mesmo tempo. Perceba que aqui em cima, na barra de título, aparece Agrupar. Por quê? Eu tenho mais de uma planilha selecionada. Nesse caso, três planilhas. Tá bom? Agora, tá vendo que eu não usei o mouse, tá? Não usei o mouse para fazer nada disso. Agora, todas as três planilhas estão selecionadas. Então, se eu selecionar esse intervalo, né? Esse intervalo aqui, então, eu estou selecionando as três planilhas ao mesmo tempo. E agora, se eu pressionar Ctrl, Shift, cifrão, eu consigo aplicar o formato de moeda nas três planilhas ao mesmo tempo. Olha que interessante, ó. Se eu pressionar Ctrl, Page Down ou Page Up, eu consigo navegar e perceber que realmente foi aplicado o formato de moeda nas três planilhas. É claro, nesse intervalo de células que eu selecionei, porém, das três planilhas. Tá bom? Então, a primeira tecla de atalho, recapitulando, foi Ctrl, Shift, cifrão. A segunda, Ctrl, Page Down ou Page Up para navegar entre as planilhas. E Ctrl, Shift, Page Down ou Page Up para selecionar, além de navegar entre elas, selecionar também as planilhas que eu quero. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Tá bom? E toque no sininho para receber sempre notícias atualizadas. Tá bom? Se você quiser também mergulhar de cabeça e aprender o Excel a fundo, nós temos também um curso completo e atualizado na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Bye. Tchau. Tchau.